O trabalho foi do efetivo da Guardância Municipal, a equipe Patrulha Maria da Penha, apresentando a situação de Maria da Penha na Delegacia de Polícia aqui em Santa Cruz do Capo Baribe, no final da manhã deste domingo, início de tarde, situação esta ocorrida no loteamento Armando Aleixo, aqui em Santa Cruz do Capo Baribe. O GC Meriveu conversa conosco agora, trazendo detalhes para acionar a situação, situação esta, quando a equipe Patrulha Maria da Penha acionada esteve presente, constatando o fato. Exatamente. A gente foi solicitada através do inspetor do plantão, que havia uma menor de idade no CISPOL, relatando que teria sido agredida pelo padrasto. Diante das informações, a gente acompanhou ela até a residência. Chegando lá, constatamos que a mãe dela tinha sido agredida também, ela, menor de idade de 15 anos, foi agredida, e o irmão dela, de 8, também foi agredido pelo padrasto. Ela chegou a dar detalhes, por qual motivo teria se iniciado esta confusão, estas agressões? A mãe dela nos informou que teria discutido com o companheiro, porque ela estaria conversando pelo WhatsApp com clientes, já que ela lida com confecções. O companheiro se sentiu enciumado, começou uma discussão, e dessa discussão resultou na agressão da esposa e dos dois enteados, a menina e o menino. É a primeira vez que acontece algo desta natureza ou é já algo constante? Ela falou que é a primeira vez, até devido ao tempo que eles estão juntos. Ela informou que estão juntos apenas há cinco meses. Apresentado na delegacia de polícia, postos procedimentos realizados aqui na delegacia de parte da Polícia Civil? Isso, apresentamos aqui a situação na delegacia de polícia civil. Aqui descobrimos que o imputado tem uma ficha criminal de 12 páginas, antecedentes criminais. E aqui na delegacia foi aberta portaria, já que não conseguimos localizar o imputado. Fizemos diligências pela localidade, fomos a alguns endereços que ele poderia estar, mas infelizmente não conseguimos localizar. Aí aqui foi aberta portaria e a vítima solicitou medida protetiva. O indivíduo este, covarde, iniciou toda a confusão, agrediu as crianças, também a própria companheira, se evadiu seu local, fugiu? Com certeza, evadiu seu local. E vale se alientar também que o indivíduo, ele está com liberdade provisória. Ele está assinando todo mês no fórum e, consequentemente, por conta dessa ocasião, vai haver algum mandato de prisão contra ele. A Guarda Civil Municipal sempre atenta, combatendo a criminalidade, de forma especial, a equipe Patrulha Maria da Penha, combatendo a violência doméstica. Com certeza, estamos aqui à disposição da população de Santa Cruz. Qualquer denúncia, ligar 153. Bom, efetivo? Efetivo, Erivelte, J. Silva e Souza. Obrigado, a atenção do senhor para com a imprensa. Parabéns, trabalho, toda a guardição. Muito obrigado. É mais um trabalho da equipe Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz, do Capo Marí, apresentando esta ocorrência na Delegacia de Polícia da Capital das Confecções. Reportagem, Paulo Viana.